Fala meus queridos, tudo bem com vocês gente? Pois bem, hoje mais uma resenha perfumística desta joia preciosa aqui ó Mais um da Lamborghini Esse é o Lamborghini Italian Legend Tá ok galerinha? Então bora começar o vídeo hein? Pois bem gente, hoje vamos falar dessa belezinha Cara, que joia, que joia tá? Lamborghini Italian Legend Não sei se tá dando pra focar direito aí pra vocês tá? Galera, que perfume delicioso demais cara Que fragrância top, top, top Cara, esse perfume aqui é enlouquecedor tá? Gente, não tem como falar que não vai gostar desse perfume aqui Tá bom? Já vou adiantar pra vocês, esse perfume aqui é perfume pro frio Para o frio Frio dá pra usar nos dias quentes? Dia de muito calor? Não, não tem como usar no calor Tá? Já vou adiantar pra vocês se você não queira sufocar ou matar alguém ao seu redor Gente, esse perfume sim é muito bom Muito gostoso, cara Cara, esse perfume aqui Primeira sensação que você tem, ó Abrir a tampa dele Remete a o que? Um bom whisky Whisky, aquele whisky cortado Aquele whisky show de bola Nossa senhora, cara É muito gostoso Quando eu comprei essa fragrância Cara, eu fiquei louco Eu fiquei louco mesmo Esse aqui foi mais um, tá gente? Da Lamborghini Que teve exclusividade de vendas pela Jiquiti A Jiquiti também vendeu no catálogo dela Tá? E esse aqui foi lançado em 2019, tá galerinha? É um perfume muito bom mesmo, tá? Foi muito bem trabalhado É um perfume assim, igual o disse É um perfume pra uso noturno Ou dias muito frios, tá? Pra você ficar confortável com ele Então é assim, uma bela aquisição, cara Esse aqui é um que você pode comprar sem medo de errado Não tem como você não gostar desse perfume, cara Não tem como Falar que não vai gostar, não tem como Não tem como mesmo É muito bom, cara É muito bom Sabe perfume top Se diferencia de vários Que a gente já tá acostumado a sentir por aí Esse aqui, cara Cara, que perfume fantástico Vou falar as notas pra vocês Notas de topo São as notas que abre, tá? É uma madeirada pesadinha Então vamos lá Abre com lavanda, cidra, tangerina, toranja Até aí tudo bem Traz ele um pouquinho de frescor logo no início Essa fusão dessas notinhas de saída É o que traz esse cheirinho gostoso dele Sabe? E as notas de cor Vamos lá Canela, noz moscada, pimenta preta e gengibre Já começou a ferver a criança É o que deixa ele mais quente Quando tu começa a passar pra essa segunda fase na sua pele Você já começa a perceber E ele fala Caraca, que perfume show de bola Notas de fundo Âmbar, cedro, patchouli e vetiver Âmbar, cedro, patchouli Cara, a regaça desse perfume Cara, é um composto Quando ele chegou a secar de total na sua pele Você se sente e fala Cara, que perfume Eu tô poderoso mesmo Porque esse perfume aqui é pra causar, irmão É pra causar mesmo Se tu for no encontro casual Pessoa que está com você Vai ficar apaixonado Com certeza, tá? E cara, esse perfume É um perfume ambarado Licoroso, tá? Muito gostoso, cara Que perfume top demais De sentir, gente Nossa senhora É uma pena Que não tem como você utilizar ele Em qualquer ocasião Porque ele exige isso Como ele é um perfume amadeirado mais pesado Ele exige uma ocasião mais especial Pra você utilizar Um dia mais frio De preferência Uma noite mais fresca A fria também Porque no calor, infelizmente Pode te sufocar Sufocar quem está com você ali Ao seu redor Tá ok? Mas é um perfume sim Baladeiro, tá? Se você for pra uma balada Aí sim, meu amigo Eu sei que nós estamos Em um período de pandemia ainda Pelo menos ainda Aqui em maio de 2021 Ainda estamos nesse tempo difícil Mas Quando voltar pras baladas aí Tudo liberado novamente Não se esqueça Dessa fragrância aqui, cara Esse aqui é baladeiro Esse aqui é assim Esse aqui pra te acompanhar Vai causar mesmo, tá? Vai causar Quem sente, gosta muito Não tem como errar Tá ok, galerinha? Pode pegar Pode adquirir sem medo Sem medo você vai se apaixonar Com toda certeza Tá ok? Performance Cara, na minha pele Passou De nove horas de fixação Tá? Isso que eu me lembre Passou de nove horas Ou se não foi mais Projeção Projeta aí Duas horas Tranquilamente Tá? Duas horas de projeção Tranquila É um perfume Fantástico mesmo É muito gostoso De sentir Tá ok? Então, galerinha Pode adquirir sem medo Tá? Italian Legend Da Lamborghini Esse causa de verdade Esse aqui é um espetáculo Da perfumaria, cara Pô Top demais Top mesmo Pode adquirir Sem medo de errar Tá ok? Então, galerinha Essa foi a resenha do dia Se você já curte aí A Lamborghini Deixe o seu like Nesse vídeo Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho Para receber todas as notificações Do novo vídeo Siga-me no Instagram Que é Arroba Junior Friend E por lá Eu sempre posto os batidores Do que eu irei postar No vídeo Aqui do YouTube Tá ok? Então, galerinha Beijo para todos vocês Um forte abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau